Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A quebra do monopólio de comercialização de gás no Amazonas foi vetada pelo governador Wilson Lima. Esse veto ao projeto de lei de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, aprovado pelos deputados, inviabiliza negócios de mais de 45 bilhões de reais nos próximos anos. A estimativa é de especialistas ouvidos em consulta pública aberta pelo Tribunal de Contas do Amazonas para analisar o projeto antes de ele ter sido votado e aprovado pela Assembleia em março deste ano. Se não tivesse sido vetado, esse projeto abriria um mercado para outras empresas de gás, atraindo bilhões de dólares para o nosso Estado e permitiria o desenvolvimento do mercado de gás em nosso Estado, paralisado pela falta absoluta de investimentos da Cigás, a companhia de economia mista, cujas ações são orientadas pelo sócio majoritário da companhia, o empresário baiano Carlos Seabra Soares, o S da empreiteira baiana OAS. Entenda todos os detalhes dessa história. Basta clicar no link abaixo para ver a nossa reportagem especial, feita pelos jornalistas Gerson Severo Dantas e João Luiz Onete. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.